A sexta, galera, seria a própria seleção de variáveis. Então, vai lá, você já, inclusive, nessa seleção de variáveis, você já poderia, de cara, selecionar algumas variáveis para você fazer ali o seu trabalho, tá? Então, selecionaria algumas variáveis para você fazer a sua previsão. Então, se você quer fazer uma previsão ali do risco do cliente, você escolheria lá cinco variáveis, já veria se sua máquina preditiva teria uma ótima resposta, uma boa resposta, ou se você colocaria mais variáveis. E aí, você vai de insight. Aqui, galera, é aquela etapa em que o cientista de dados vai brincar com os dados. Então, ele vai colocar uma variável, duas variáveis, três variáveis, cinco variáveis. Ele vai colocar todas as variáveis que ele tem na expectativa dele ter um bom resultado na hora de construir a sua máquina preditiva. Essa etapa, então, é que a gente chama de seleção de variáveis. E aí, nessa etapa, a gente vai lá na frente, constrói a máquina preditiva e depois volta. Então, essa etapa aqui, ela está na parte do pré-processamento, mas muitas vezes a gente faz ela aqui no início, vai lá na frente e depois volta nela de novo. Quer um exemplo bem legal? Quando a gente está utilizando, por exemplo, algoritmos da família ali, das árvores ali, do random forest, por exemplo, a gente consegue verificar a importância das variáveis. Olha que interessante. Então, eu vejo, por exemplo, que a variável... Então, imagina que isso aqui é a escala de importância, tá bom? Então, isso aqui é a escala de importância. Quanto mais para a direita, mais importante. E aí, aqui eu tenho as variáveis. Variável 1, variável 2 e variável 3. Quando eu utilizo o random forest, ele mostra para mim um gráfico mais ou menos assim, ó, variável 1, variável 2 e variável 3. Então, o que ele está falando para mim? Ó, a variável 1 é a variável mais importante. A variável 2 é a segunda variável mais importante. A variável 3 é a menos importante. E aí, o que você faz, cientista de dados? Você faz vários testes. Porque imagina que você consiga capturar a importância da variável aqui com 3 variáveis ou com 4 variáveis. Por que você vai complicar se você pode simplificar essa parada? Então, você pode construir uma máquina preditiva com duas variáveis e já ter uma resposta bacana. Só que aí você só vai descobrir isso quando você foi lá na frente, rodou um algoritmo e aí você volta para cá e seleciona as variáveis novamente. Nesse caso, se você queria só duas variáveis, você ficaria com as duas primeiras. É óbvio, né galera? Fechou? Matou? Matamos a sexta etapa. Tchau. 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 Tchau.